Oi pessoal, tudo bem? Em 1964, 1965, qualquer coisa que levasse o nome Beatles vendia a uma velocidade surpreendente. O que aconteceu foi, os dois livros de prosa e poesia do John Lennon, lançados nessa época, foram direto ao topo da lista dos livros mais vendidos. Será que hoje tem gente que acha que mérito e valor literário não foram levados em consideração para que esses livros atingissem esse topo da lista? Será que eles venderam, no caso John Lennon, será que John Lennon vendeu tantos livros pela fama, só pelo nome Beatles? 59 anos depois do lançamento do primeiro livro do John Lennon, nós temos aqui uma oportunidade de dar uma olhadinha na obra dele, avaliar, e obviamente de uma forma meio que empírica, não tenho conhecimento literário suficiente para fazer um review da obra dele, mas dá para ter uma ideia, já li os livros dele. Então vamos dar uma olhadinha nos livros, não só dele, como de um outro Beatle, mas depois da vinheta. Roda! 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 Se inscreva no canal Opa, tudo bem? Pessoal, primeiro livro do John Ele foi lançado em 1964 Esse livro aqui In His Own Right Esta aqui é uma primeira edição Primeira publicação E esse livrinho veio da primeira Fornadinha Pra vocês não se perderem Na hora da compra Caso algum de vocês queira comprar um exemplar desse A primeira edição tem a capa e contracapa Em azul bem escuro Parece preto Não sei como vai aparecer isso na câmera Tá? Mas na verdade Ele aparece azul na câmera, eu acho Mas ele aqui parece preto É um azul bem escuro Tá? As edições seguintes Elas já saíram em um tom um pouquinho mais claro Deu azul O meu exemplar Vamos lá O meu exemplar tem uma anotaçãozinha aqui Tá? Que não me incomoda Tá? Isso era comum na época Você comprava um disco ou livro Anotava seu nome e data Tem uma data aí 23 de 13 de 64 A foto da capa E todo o layout do livro Tá? Foram feitos por Robert Freeman Tem algumas inscrições aqui Inclusive Opa, vamos lá Como é que tá saindo Ilustração do John Lennon Desenhos feitos pelo John Na época John Lennon His own right Quem publicou Aqui Algumas informações aí A respeito da edição Tá? Então tem até quem fabricou o papel Quem produziu Etc, etc Tem um índice Cadê o índice? Tem um índice Aqui Tá? E tem uma introdução Muito interessante A gente percebe aqui A forte amizade entre eles Uma introdução Escrita por Paul McCartney É muito legal Todos os desenhos do livrinho Feitos pelo John Então é bacaninha Depois eu vou falar da obra Hello A gente nota bem O estilo do John Cabeça do John Aqui Olha, é um livrinho bem interessante Muito bonitinho Muito legal Olha só São trechinhos curtos Olha só que bonitinho O cachorro lutador Olha só que legal Tudo que saiu da cabeça Do lápis do John É bem interessante É bem interessante Cêna Michael A letter Coisinhas às vezes bem curtinhas Mas que falam bastante Tá? Cêna três Primeiro ato Olha só que legal Muito bacana É simples É criativo Depois eu comento um pouquinho Aqui sobre A obra Olha só que legal Olha só Esse meu livrinho Tá em muito bom estado Apesar da idade Tá melhor do que eu Então é bem Interessante Até pelos desenhos Que é o que já salta Aos olhos Olha só que dez E por aí vai Olha só I'll remember our note E finalzinho Contra capa É bem interessante Ele tem assuntos Tá? Com conotações Políticas É bem bacana O segundo livrinho dele Vou colocá-lo aqui Vou colocá-lo aqui lado a lado Então Segundo livro do John Lennon Praticamente é Uma continuação Um volume dois A Spaniard A Spaniard in the works Lançado em 1965 Também tem foto Do Robert Freeman O layout do livro Também é do Robert Freeman Desenhos do John Lennon É bem interessante Então vamos lá Vamos separá-los um pouquinho Depois eu O meu também tem uma inscrição aí Fico pensando Quem foi essa Elizabeth Navitt Que comprou esse livrinho Na época John Lennon A Spaniard in the works Desenhos do John Lennon Índice O que será que se passava Na cabeça do John? A Spaniard in the works Jesus Ele tem Algumas citações aí De cunho religioso Que passaram Batidos na época Passaram batidas Bem legal Snorwife and some several dwarves Os textos dele Ele trocava as palavras E criava outros significados Outras interpretações Livrinho interessante Volte aqui Pode esquecer The general Erection Ao invés de Election Então é legal A gente fica olhando Os desenhos aí Do John Olha só Tudo feito por ele O John Lennon O John Lennon gostava muito De gatos Sempre gostou I am blind I can see quite clearly Cassandle Ele trocava os nomes Bem bonitinho Bem bonitinho Olha só que legal É bem interessante O livrinho Os assuntos aí Tem conotações Políticos Sociais Um livrinho Pra você Tem que ser saboreado Vou falar um pouquinho Dele depois This way Tá completinho Não tem nada rabiscado Não tá faltando Não falta páginas É bacana Você ter o exemplar Desse Nesse estado E O final A contra capa Vamos centralizar Melhor aqui Então tá aqui O primeiro E o segundo livro Do John Lennon Ok A obra pessoal O que fica evidente Do começo Ao fim Da leitura John Lennon Era muito bom Com as palavras Ele brinca com elas Ele faz jogos De palavras Ele as substitui Por outras Que tem a mesma Sonoridade A mesma fonética Fazendo isso Ele cria Interpretações Diversas E geniais Não são livros De leitura fácil Nem pra alguns Nativos Da língua inglesa Tá Você tem que ter Alguma bagagem Pra ler esses livros Hoje em dia A leitura Desses livros Ficou ainda Mais Difícil Por que? As pessoas Citadas aqui Os fatos Tudo com nomes Alterados Bagunçados De maneira Intencional E cômica Tudo isso Já se perdeu No tempo Além disso Lennon provavelmente Se inspirou No humor Do Spike Milligan Os livros Como já falei Pra vocês Tem conotação Política Social Religiosa Ele satirizou Colonistas Açucarados De jornais Líderes De sindicatos Ministros Do trabalho Enfim Pessoas Que hoje São pouco Conhecidas Então você Pra entender Esse livro Hoje Você teria que Fazer uma pesquisa Só que os nomes Estão Bem trocadinhos Fica difícil Mas resumindo Esses livros Do John Não são Uma nota De pé De página Na obra Dos Beatles São trabalhos Importantes Tudo isso Aqui é mais Uma peça Fundamental Pra entender Aquele que foi Junto com o Paul Um dos maiores Compositores Que a música Pop Já conheceu Outro trabalho Que talvez Poucos conheçam Vamos retirar Esses daqui Deixá-los aqui Opa E Vamos lá Olha só Que bonitinho Paul McCartney Pessoal Paul McCartney É escritor Também Ok O livro infantil High in the clouds Que em português Ficou Lá no alto Das nuvens Escrito Por Paul McCartney E Philip Orda Tem um trabalho Artístico Magnífico De Jeff Dumber A historinha Infantil Gira Em torno De um esquilo Chamado Whirl Isso mesmo É o nome Da cidade Onde a Cynthia Lennon Morava Em português Os nomes Tiveram que ser Alterados Infelizmente Uma historinha Infantil Muito bonita Tem algumas Curiosidades Na edição Em inglês Por exemplo A palavra Freedom Aparece Em todos Os capítulos Então ele tem O Ele tem Um guardapó Será que está Aparecendo aí? Tá Muito bonito Muito bem Ilustrado Então vamos lá Lá no Alto das Nuvens Edição em português Muito bacana Então está aqui Paul McCartney Jeff Dumber E Philip Orda Tradução aqui No Brasil Da nossa querida Ruth Rocha Muito legal Então é muito 10 Outra curiosidade Aqui A palavra Freedom Aparece em todos Os capítulos Talvez um Tributo Que o Paul Fez a música Que ele compôs Depois daqueles Ataques de 11 de setembro A frase We all stand together Também na edição Inglês Aparece bastante Tem muita coisa Que se perdeu Com a tradução Que foi outra Música do Paul Vocês sabem Tem muitas Referências Às músicas E aos Beatles É um livrinho Muito bacana Historinha super Para crianças aí De 6 a 8 9 anos Muito legal Não estou cortando Nada aí Não Então é super Tem uma mensagem Bacana Tá É maravilhosamente Ilustrado Eu fico imaginando Aqui A alegria De uma criança Aí No seu 6 Sei lá 8 9 anos Se entretendo Com essa história Tão legal Vamos dar uma olhadinha Mais um livro Porque ele vale a pena Olha só Edição nacional Se a gente for falar Em termos de material Papel antiácido De boa qualidade Se ele vir Saiu em 2004 Muito 10 Então para quem não sabia Então para quem não sabia Paul McCartney Escreve livros infantis Opa Essa não era para estar aqui Acontece Ainda bem que não tem besteira Muito bonitinho Então é uma alegria para os olhos Esse livrinho Olha só As ilustrações Super Muito bacana mesmo Olha só Para uma criança Até para o adulto É bacana É bonito de se ver Muito 10 Bonitinho mesmo A imaginação do Paul Opa Mas dá para ter uma ideia O fim A saurinha é muito legal pessoal Muito 10 Legal mesmo Bonitinho Uma mensagem bacana Você conhece o verdadeiro caráter De uma pessoa Pela maneira como ela trata os animais Concordo plenamente E você conhece A qualidade de um povo Pelo número de animais Que estão soltos pela rua Então está aqui Tem um resuminho da história aí Tá Vocês vão poder voltar o filme E ler Então é bacana Paul é um escritor de livros infantis De mão cheia pessoal Entre outras obras Ele escreveu Hey Grandude Em português Oi vovozão Ele escreveu também Grandude's Green Summer O Submarino Verde do vovô São livros muito legais Então olha Se você tem filhos Netos Eu recomendo os livros do Paul São muito legais Tá Bem apropriados Uma mensagem bacana Para já despertar o gosto Pela leitura E por último Mas Não menos importante Para alegrar os olhos Mais uma vez Nacional Editora Melhoramentos Tá Uma edição aqui brasileira Yellow Summering Que foi lançado em 2004 Faz alegria Olha só Amarelinho Então ele faz alegria Primeiro de adultos Depois das crianças As ilustrações são Tiradas dos originais É muito bonito A gente já conhece bem Mas Sempre é uma alegria Olhar É bacana isso aqui Olha só E a qualidade É fantástica Muito 10 As cores são bem vivas Impressão muito boa Não sei como é que tá saindo na câmera aí Mas eu acho que tá legal Olha só Olha só Que alegria Olha só Mar dos buracos Mar dos buracos Grandão aí na página Grandão aí na página A luva Acaba Com uma mensagem Positiva Positiva É claro Não podia ser de outra forma Amarelinho Fechou Super Muito legal Então ele é Muito bem ilustrado Como eu falei pra vocês Faz alegria da criançada E dos adultos também Eu acho que qualquer bitomaníaco Se encanta com esse livro aí Com qualquer um desses livros Então Aqui nós temos o Yellow Summary Reescrito De uma forma bem resumida Bem legal Facilmente Compreendido Por qualquer criança aí E só as figuras já Enchem os olhos Então é isso pessoal Eu espero obviamente Que vocês tenham gostado E que eu tenha trazido aí Algum item Interessante Que vocês não conheciam No próximo episódio Nós damos seguimento A nossa saga Da discografia Dos Beatles Obra Música Itens Interessantes E eu vou falar A respeito do No próximo episódio Grande abraço pra vocês Até mais Música